Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, pode deixar um like, um comentário. E hoje, galera, olhem com quem estou neste vídeo. O Joãozinho, mais conhecido como Beira Moreira. E Rosane, mais conhecido como Beira Moreira. Por que estamos aqui neste dia maravilhoso, neste sábado maravilhoso? Olha como somos comprometidos com o nosso trabalho, gravando em pleno sábado. Porque durante a semana a gente não gravou. A gente gravou sim, gravamos sim. Gravamos. Gravamos bastante, inclusive. Tá vendo? Tá vendo? Hoje, galera, a gente vai tirar uma dúvida. Porque todos os últimos vídeos que a gente gravou de quem se conhece mais, quem se conhece mais, a gente gravou com a Vi, gravamos nós dois, gravamos com o Mário, gravamos vários. O Joãozinho sempre ganha. Sempre. Ele sabe tudo, tudo. Até mais do que eu imaginava que ele poderia saber. Porém, hoje, ele vai bater de frente com quem? Com a minha mãe. Minha mãe me conhece há 26 anos, né? Tem uns anos que eu estou fora de casa, que dá uma dificultada, dá uma dificultada. Mas aí eu fiz umas perguntas mais complexas da minha vida inteira. E aí, se tu souber, tem que diversificar, né? As coisas mudam, né? Sei lá, vai que sua comida preferida há 3 anos atrás é na Muma. A minha comida preferida mudou. Aí mudou. Mas tem mais um detalhe. Minha mãe, ela é ligadaça nos nossos canais e nos meus stories, todas as coisas assim. Porque ela sabe de tudo. Ela sabe real. Então, acho que... Tá difícil hoje. Hoje vai ser... Eu vou até... Tem o meu caderninho junto aqui. Eu vou anotar pra depois eles dizerem que eu não roubei, não aconteceu nada disso. Porque vai ser assiado. Esse aqui até eu tô até com medo. Esse vai ser assiado. Já deixem seu like, comentem quais próximos vídeos a gente deve gravar. Se inscreve no canal Jornalinho, no meu canal. E é nóis. Vamos começar. Por enquanto eu não tenho canal. Por enquanto, adorei, adorei. Primeira pergunta. Meu animal favorito. Gente. Calma, vou até tirar o tênis aqui que eu acho que vai facilitar a minha tirada de tênis. 1, 2, 3. Cachorro. Cachorro. O que você escreveu? Doguinho. Eu fiz até friso. Os dois acertaram. Muito bom. Doguinho. Eu falei, vou colocar doguinho, porque vai que eu erro? Pelo menos foi fofo. Foi fofo. É, o meu animal preferido é cachorinho. Eu amo os cachorros. Ameguice. Ameguice. Segunda pergunta. Então, um ponto pro João, um ponto pra dona Rosé. Segunda pergunta. Pra sair à noite, eu prefiro usar vestido ou saia? Embalado assim? É, que eu prefiro usar. Não quer dizer que eu use sempre. Certo, claro. Pode ter mudado, né? No tempo que ela tá fora, ela pode ter mudado. Pode sim. Posso não saber mais. Eu tô animada por esse resultado. Vai. Um, dois, três e... Eu coloquei vestido. Vestido. Eu coloquei te amo, porque vai que eu erro. Ele colocou eu te amo aqui embaixo. Caso errasse, eu não ficaria brava. Muito bom. Dois a dois. Eu tô tentando puxar por outro lado. Porque eu não tenho certeza, eu ponho um sorrisinho. Dois a dois. Terceiro, lugar que eu mais sonho em viajar. Esse tá no meu vídeo. Tu assistiu o vídeo? Será? Assistiu? Tu não assistiu o vídeo? Quem me conhece mais, eu e ali? Acho que não. Foi recente o vídeo. Foi um dos últimos. Pecou em assistir a filhota, vai perder. Deixa eu pensar, deixa eu pensar que eu não posso lembrar. Mas essa pergunta é mais viável pra mim. Porque a gente gravou vídeos... Mas é que ela falou que ela assistia todos, eu fiquei tranquila. Porque essa daqui eu já respondi em um outro vídeo. Então pra mim foi mais fácil. É verdade. Que sonha conhecer. É uma dica, tem praias. É, são praias. Um, dois, três. Indonésia. Maldivas. Ah, é. Eu tava lembrando. Maldivas? É Maldivas? Maldivas. Mas eu não sei se fica na Indonésia, acho que não. Eu não tenho ideia. Ah, é. Fica na Indonésia? Tem Maldivas? Eu não sei. Acho que não. Fica na Indonésia mesmo? O Indonésia é uma ilha. Não, ó. Indonésia tá aqui, ó. Maldivas tá aqui, ó. Mas é a ilha que ela tá desaparecendo. Mas é porque eu mudei. A minha mãe poderia... Levar um meio ponto aí. Porque eu realmente sempre gostei da Indonésia. Eu mudei tem uns dois anos. Maldivas acabou virando meu lugar. Tá vendo? As coisas mudam. E eu não sabia dessa da Indonésia. Qual a primeira tatuagem que eu fiz? Pode ser o lugar da primeira tatuagem. Um, dois, três. Dedo. 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 Muito bom. Quatro a três. Mas tá mais fácil pra mim. É. Tá mais fácil. Gente, a minha mãe viu eu fazendo a tatuagem, não tá mais fácil? A gente já fez esses vídeos. E eu já respondi. Ah tá, mas tudo bem. Tem coisas outras. Porque tipo, é uma pergunta se fosse algo que eu saberia, beleza. Só que no outro vídeo eu errei essa. Entendeu? Essa eu errei. Essa eu só soube por causa do meu primeiro erro. Quinta. Meu doce favorito. Doce, doce? Tipo, isso? Hum. Tudo que tem essa coisa eu amo. Gosto de comer de colher. Gosto de comer em meio de tudo. É, tipo, uma coisa que eu amo de doce. Todos. É. Um, dois, treze. Nutella. Pizza de paçoca. Nutella. Agora empatou. Agora empatou. Nossa, gente. Não, mas pizza de paçoca você gosta. Eu amo muito. Mas eu ainda falei, tudo que tem essa coisa eu amo. É verdade. Meu, às vezes ela vê um negócio que tá horrível e ela fala, nossa, mas tem Nutella. Tem Nutella eu amo. Hoje, a gente viu um bolo que era tipo uma caixa de areia com cocô de gato. Só que o cocô de gato era de Nutella. E ela, nossa, mas tem Nutella. Deve ser bom. Deve ser bom. Nutella, ué. Esse negócio parecia cocôzão, hein? Sexta. Quanto eu peso? Essa mudou bastante desde que eu saí de casa. Ai, eu não pedi mais. Nos últimos meses. Não, pode ter um erro assim, tipo, uma média. Tipo, ah, tá oscilando entre aquilo. Não, quanto eu estou pesando hoje? 82. Eu vou botar mais ou menos o que ela pesava. Eu acho que... Não, eu acho que tem que ter um desconto, tipo uma média. Três números, pelo menos. Oxe, mas é muito fácil. Um para cima e um para baixo. Por exemplo, se você pesa 10, quem fala 11 acerta e quem fala 9 acerta. Tá bom. Um para cima e um para baixo, só. Um, dois, treze. 57. 79. Para? 50. Para, João. 50. 50? 50. Minha mãe acertou. Aí eu estou pesando 48. Ó. Ela botou 47. Eu pesava 46. Sei, sim. Eu tinha botado 46 já, mas é... E o pior é que eu ia colocar 49, porque eu achei que era 50. Falei 49, acho que está um para cima. Então, ela está ganhando. A hora que eu nasci. Ixi. Ixi. Eu já falei isso em vídeo. Ixi. Não saia, mas fala isso para mim. Eu fui dificultando. Você sabe meu ascendente. Eu tenho que eliminar, vou eliminar 12 horas do dia. Vou eliminar da meia-noite até meio-dia. Ele vai ficar da meio-dia até meia-noite. Isso. Vou te dar uma dica, assim. Da meio-dia até meia-noite. Então, foi o que eu pensei. Então, tenho mais chances agora de acertar. Tenho 8% de chance. Você vai ser específico, horário? Não, você pode falar, tipo, de uma a duas. De duas a três. 1, 2, 3 e... 35. Ai, dá 7 às 8. Mas eu fui bem. Mais um pontinho para o Mames. Eu usei uma estratégia boa. Você usou, você usou. Ótimo. Mãe está com dois pontos a mais. Minha tatuagem preferida, hoje. O dragão que você tem nessa construção. 1, 2, 3 e... Choices. 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 Eu acho que está errado, assim. Tá. Mas é a intenção. Não, óbvio. A pronúncia foi certa. A pronúncia foi certa. Os dois acertaram. Eu prefiro calor ou frio? Essa sem dúvida. Nenhuma. 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 13. Calor. 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 Ele faz um desenho. Eu gosto de personalizar as minhas coisas. Ele bota um sol. É de calor, eu boto um sol. Eu durmo com coberta ou sem. Independente da temperatura. 1, 2, 3 e... Com coberta. Com coberta. Muito bom. Gente, vocês estão conhecendo muito. Matéria preferida na escola. 1, 2, 3 e... Matemática. Matemática. Opa, mais um. 2 mais 1, 4. 2 mais 1, 4. Muito bom. Tá boa essa conta? Tá muito bom. Minha cantora preferida da vida. Ai, calma. Eu sei. Eu escrevi uma aqui, mas não vai considerar. Anitta assistiu a escrita, né? Eu sabia. Eu sei de duas, mas eu sei que uma ela gosta mais. 1, 2, 3 e... Rihanna. 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 Gente do céu. É Beyoncé e Rihanna. Tá muito disputado isso. Mas Rihanna não vai gostar. Hoje eu acho que é Anitta e Rihanna. Anitta? Tá colocando Nira. É Nira. Dia, mês, ano, eu criei o meu canal. Tá, calma. Eu vou colocar coisas que eu sei. Amanhã risco. Eu disse ué. Deixa eu fazer as contas. O dia... Ai, ai, ai. Você me deu parabéns. 1, 2, 3 e... Eu errei o dia, calma. Vai. É outro dia. 2, 3 e... Vai. É 26? 27. Ai, eu tinha colocado 27. Ele tinha mesmo. Ele riscou em cima. No último. E a minha mãe riscou no ano. E eu tinha botado 2017. Ele tinha botado... Epa, volta, volta. Nós fomos em 2020. Ah, não. Botei 2019. Eu esqueci. Ele é um hard. 10, 19, não. Não, desculpa, pessoal. Foi um erro. Isso aqui não foi nem um erro de cálculo. Caraca, eu tinha colocado dia 27. Quando você escolhe uma coisa e você muda depois... É sempre assim. Eu tinha lá. Eu falava, nossa, será que é A ou B na prova? Aí eu colocava B. Não, B. Aí na hora de entregar eu falava, não é. A professora corrigiu. Não, essa é que era B. Era B. É muito esse. É sempre assim. Quantas tatuagens eu tenho? 13? 11? 8? Mãe. Então tá alasado? Mais a mais ainda. Dá pra... 11? Não, 12. É ontem de noite. É verdade. Ontem de noite. Mas você tinha 11. Tinha. Você fez uma nova. Muito recente essa nova. Qual tipo de filme eu mais gosto? Nenhum. Eu não assisto filme, é verdade. Mas se eu for assistir, qual é a preferência? Vai ser esse gênero. 13? Comédia. Comédia. Os dois acertaram. Última pergunta. Essa é difícil. Quantos países eu já fui? Você tava mó... Não, mas é que tá muito pendente pra mim. É porque eu fui dificultando o negócio. Esse nem eu sei. Porque se eu for contar, eu não sei da viagem dela aqui nos países. Certeza que ela contou agora também. Acho que nem ela sabia. Não, esse vídeo eu já sabia. Essa pergunta eu já tinha feito. É. Isso aqui eu não lembro. Pera que tem uma atualização. É. Com tacana, esses últimos todos, já botou? Não. Tá vendo? Pera, então deixa eu pensar. Nem ela sabe. Nem ela sabe. Com tacana, Dubai, tudo é novo. Eu vou chutar, tá? Mas tipo, conta Colômbia? Óbvio. É país? Ué. Mas você falou um pouco. Ué, é países que eu já fui. Tá, calma. Um, dois, treze... Quinze? Vinte e seis. Vinte e quatro. Eu chutei. Bom, galerinha. Temos uma vencedora. A mãe ganhou, mas foi muito acirada. O João conhece muito, muito mesmo. É porque eu acho que a gente conversa tanto. A gente fica muito... A gente conversa o tempo inteiro sobre N coisas. E aí a gente fica conhecendo. E gravaram muito juntos. Exato. Exato. Mas eu tô surpresa, porque tem coisas que eu pensei que tu não ia saber. Como já tem oito anos que eu saí de casa, eu pensei que tu não ia saber. Ela sabe tudo. Sabe tudo. Ela acompanha, né? É isso. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag país, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo? Beijo. Olha pra lá. E aí só vira o teu olho e faz assim, ó. Fico chocado. Que? Mãe. Eu gosto de dar risada contigo. Faz garotinho. Ai, Matheus, pode pôr isso no final do vídeo, que eu vou gostar. É, tá bom. Então, tu fica sério. Tu faz o quê?